Agora, o Rio tá foda, cara. Puta, ser governador do Rio de Janeiro é profissão perigo. Se tu for ladrão, pelo menos toda hora é preso. Aí já fico, pô, pelo menos estão prendendo os caras. Não, pelo menos isso. Esse vítice é um falastrão. Que cara vagabundo, bicho. O cara se juiz, se vendeu, como ia acabar com a corrupção. Roubou dinheiro da saúde na pandemia. Roubar dinheiro da saúde. Na pandemia, cara. Na pandemia é foda. O cara, meu Deus do céu. Agora, o negócio assim, o que eu ia falar contigo, Monarco, dialogando, é que eu acho que a solução, muitas vezes quando vem essa crítica, burocracia estatal, burocracia estatal, na cabeça das pessoas, a solução então é privatizar. Porque aí o setor privado resolve, o setor privado é mais eficiente, é mais limpinho. E não é assim, cara. Não é assim. Para certas coisas é, né? Bom, se a gente olhar, como é que se fez... Vocês gostam do serviço? Qual é a operadora de vocês? Vocês podem falar disso? A minha é claro. A minha é claro também. Bicho, eu não sei se vocês estão satisfeitos, mas é uma bosta. É uma bosta no geral. Mas sabe qual que é o problema? Essas empresas gigantes que eu também concordo é uma bosta, elas só são uma bosta porque o governo garante o monopólio delas. Mas não é um monopólio, cara. Assim, elas estão uma bosta justamente porque o governo não cumpre as prerrogativas que elas tinham em contrato. Não sei se você sabe, existe um fundo, fundo de universalização das telecomunicações no Brasil, FUSTE. Tem 5, 6 bilhões de reais lá parados, né? Que não são... Que era para as empresas teriam contrapartida nos contratos de concessão, de construir não sei quantas antenas, de melhorar o serviço em tanto tempo. Não fizeram porra nenhuma. E o governo não cobrou. Por que o governo não cobrou? O governo não cobrou porque está mal comunado com elas. Porque em geral... Todos os governos estão? Esse aqui também? Cara, olha... Porque esse problema que o telecomunicações do Brasil vende há muitos anos. É que sabe como é? É assim, é que isso vem de uma coisa que a gente chama de porta giratória. Que no Estado funciona... A corrupção está aí, cara. A gente não pode ver a corrupção só do lado do corrupto. Tem que ver do lado do corruptor. Para ter um corrupto tem alguém que corrompe. Alguém está ofertando. Como é que é o negócio da porta giratória? Seguinte, nas telecomunicações isso acontece. Vai ver quem são os presidentes da Anatel. Que é a agência reguladora que deve... Que é quem deveria fiscalizar todos os contratos. Ver se os caras estão cumprindo ou não. Punir as empresas. Tirar a concessão e o caramba. Todos os presidentes da Anatel são indicados pelas empresas. É alguém que já passou pela empresa. É a porta giratória. Ele vai do setor privado para o público. Vê quem é o ministro da Fazenda. Ministro da Economia. É um cara dos bancos. É um cara dos bancos com o Bolsonaro. Era um cara dos bancos com o Temer. E durante um determinado momento foi um cara dos bancos com a Dilma. Que era o Levi, que era do Bradesco. O Meirelles, que era do Banco Boston. E agora o Paulo Guedes, que foi o cara que fundou o BTG. Então é raposa cuidando do galinheiro. Você acha que o cara é ministro da Economia? Ele é banqueiro. Quando ele sair daqueles quatro anos lá, ele vai voltar para o banco. Quando ele for definir a taxa de juros ou as regras de mercado, ele vai favorecer você, que é correntista do banco, ou ele vai favorecer o banco? O cara que virou presidente da Anatel e que é ligado às empresas de telecomunicações, o mandato dele vai acabar na Anatel e ele vai voltar para essas empresas. Ele vai favorecer eu, que sou cliente da Claro, ou ele vai favorecer a Claro? Quando for definir as regras e quantas tem que construir. Então o negócio não é só assim, o presidente roubou e fez um esquema. As coisas não são pão, pão, queijo, queijo. Mas a máquina do Estado está capturada, está sequestrada por esses grandes interesses corporativos. Isso não é só no Brasil. Vamos falar daqui, mas é assim. Achar que o setor privado é limpinho... Não, eu concordo contigo aí. Eu só acho que o Estado não tem uma lógica boa quando se trata de empreender, porque ele não tem prejuízo, por exemplo. O Estado tem dinheiro infinito, está ligado? E aí são certas lógicas do cara que é uma empresa que é do Estado que não são benéficas para a empresa, entendeu? Ela toma, por exemplo, quando a Petrobras congelava preço. Nenhuma empresa vai congelar preço, está ligado? Mas ela congelou por quê? Porque ela era do governo. Mas é uma lógica de empresa pública, cara. Nesse ponto eu vou discordar de você. Encontramos a primeira discordância da noite. Vocês chegaram dizendo para mim, me assustando, já discordamos de você para caralho. Você é até um cara legal, mas discordamos de você para caralho. Vamos encontrar as discordâncias aqui. Mas enfim, em relação à empresa... Eu acho que a empresa pública e nos setores estratégicos não tem que ter papel de ter lucro mesmo. Tem que ter papel de dar um serviço para a população no preço mais barato possível. Exato. A gasolina, olha o preço que está. O gás de cozinha, olha o preço que está. Isso inflaciona a vida das pessoas. Isso dificulta. No Brasil, cara, nos últimos cinco anos, mais de dois milhões de pessoas voltaram a cozinhar a lenha. Por causa da pobreza e do preço do... Mais de dois milhões. E por causa da pobreza e do preço do botijão de gás. Então, eu acho justo que o governo subsidie, através da Petrobras, que é uma empresa pública, que não tem que dar lucro. Se ela é uma empresa pública, ela tem que servir à população. O problema é que ela tem um monopólio. Se você decidir, bota o botijão de gás a 30 reais. Eu concordaria com você se ela não tivesse um monopólio estatal também. O problema é você ter uma empresa estatal que comanda toda a indústria, porque o Estado quis, e aí você dá uma filosofia para ela que não é uma filosofia que visa lucro, então ela não vai se tornar o mais eficiente possível. E aí ela vai ser só uma empresa ruim no longo prazo. Mas a Petrobras já perdeu o monopólio, cara. A Petrobras faz refino lá fora. Olha o tanto de empresa que comprou campo do pré-sal aqui. Mas não aparecem outras Petrobras privadas, sabe? Aparecem. Todas elas são estrangeiras, mas elas existem. Está aí a Shell, está aí a Texas Company, está ali a Brit Petroleum, todas elas atuam no Brasil. Sei lá, eu acho que... Eu não gosto. Eu não acho que o Estado não precisa ganhar dinheiro, ele não precisa estar nessa parada de... Eu acho que o Estado tem que estar na segurança, porque eu não acho que a filosofia de lucro para prender a gente faz sentido, porque quando mais você prende, mais você lucra. Então, acho isso muito burro, de você ter uma prisão com essa lógica, entendeu? Então, acho que tem certas lógicas que cabem à umbrela do Estado. Por exemplo, a de segurança, a educação, porque a educação de base, eu acho que tinha que ser total estatal, de qualidade suprema, saúde, porque eu acho que ninguém tem que morrer porque não tem dinheiro, tá ligado? E eu acho que algumas lógicas, o Estado está aí para suprir, mas são poucas, entendeu? Eu não acho que o Estado tem que fazer muito mais do que isso. Na verdade, eu não acho que ele fez mais do que isso. Então, vamos pegar alguns exemplos concretos, para a gente não ficar num debate filosófico só, liberalismo, socialismo e tal. Vamos pegar um exemplo concreto. Indústria farmacêutica. Indústria farmacêutica é o que remédio, quando as pessoas estão doentes, é o que elas precisam. A lógica da indústria farmacêutica, olha que loucura, tem um cara que foi prêmio Nobel de medicina, escreveu um livro sobre isso, o Richard Roberts, ele disse o seguinte, a indústria farmacêutica não quer curar, e ela também não quer prevenir a doença, porque se ela prevenir a doença, ninguém vai ficar doente, ninguém vai comprar remédio. Se ela curar de vez, com remédio, ninguém vai comprar de novo, porque o cara se curou. Então, na lógica do lucro, que é a lógica do setor privado, se é o seu privado existe para lucrar. É a lógica do lucro, com certeza. A indústria farmacêutica vai querer te manter sempre doente, para poder te vender remédios sempre. E é isso que ela faz. Você acha essa lógica boa para a sociedade? Essa lógica é uma merda. Então, a indústria farmacêutica deveria ter um controle do setor público, para que ela não visasse o lucro, para que ela pudesse, nos laboratórios, produzir remédios, no laboratório público, produzir remédios que fosse para curar de vez e para prevenir. Porque isso é bom para as pessoas. Não é bom para a lógica de mercado, mas é bom para as pessoas. Eu concordo. Eu acho que tem um papel do Estado que é o de regular. Ele é sempre... O Estado é o grande mediador do comércio, do capitalismo, da economia. Eu concordo que ele tem esse papel forte. O problema é quando o Estado regula de uma maneira burra e quer ter um papel muito forte nessa regulação. Ele quer regular cada milímetro da parada, entendeu? Esse é o problema. As regulações do Estado, normalmente, elas são bem intencionadas. Por exemplo, o imposto de importação, que é gigantesco, mas é bem intencionado. Vamos deixar um imposto alto de importação para que a indústria brasileira cresça e aí o brasileiro compra o produto nacional. Mas não funciona, entendeu? Por mais que a lógica seja bonita de se pensar, o que acontece? A gente só não tem empresas brasileiras se desenvolvendo e você tem o brasileiro se ralando para trabalhar, para comprar um produto que o gringo compra a permetade do preço, ganhando dez vezes mais. Mas aí o problema não é ter o IPI. O problema é não ter uma política de estímulo para que se desenvolva a economia aqui. Porque, cara, como é que você acha? Economia e tecnologia também. A tecnologia sobretudo, porque é aí que se desenvolve. Hoje, fazer indústria não é mais a máquina a vapor do século XIX. Não é mais a máquina a vapor do século XIX. Obrigado.